Bom, vamos lá, estou sendo acusado de estupro, é uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento, e bom, fui pego de surpresa, foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole, jamais faria uma coisa desse tipo. A partir de agora vou expor tudo, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, para provar que realmente não aconteceu nada demais. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal, e no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continua trocando mensagem, foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição daqui em diante. Obrigado. 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 Obrigado.